Ação direta de inconstitucionalidade, é como o voto. Sr. Luiz Fux. Sr. Presidente, ministro, a autora, a igreja plenária, o ministro do Ministério Público, os seus advogados presentes, eu também concluo, Sr. Presidente, que o pedido deve ser julgado em procedente. Trago aqui apenas algumas anotações diante do percociante voto da ministra Carmen Lúcia, que esgotou o tema, principalmente, de um aspecto normativo. Sr. Presidente, fez a leitura dos princípios legais, de sorte que eu vou abordar alguns princípios que estão convergindo exatamente para a conclusão do voto de Sra. Eu anoto, Sr. Presidente, que o argumento inicial gravita em torno da concepção do princípio da legalidade e da separação de poderes do Estado democrático e de direito contemporâneo. Com a devida venda, a verdade é que a concepção clássica manifestada pelos autores não se ajusta com as atidões e desafios colocados pela vida e sociedade nos dias atuais, marcada pela velocidade e pelo pragmatismo já distante do passado oitocentista. De início, é imprescindível, no modo de ver, fixar desde logo a premissa contra a sistemática do ato normativo ao impugnado. É que a Lei nº 12.382, essa foi o objeto da negação da inconstitucionalidade, ela inicialmente definiu o valor mensal do salário mínimo e logo a seguir, quando a lei de inovar no campo da proteção do trabalhador prevendo diretrizes pela política de valorização do salário mínimo em voar entre 2012 e 2015, inclusive, a ser aplicada em 1º de janeiro do respectivo ano. Para tanto, primeiro, definiu o critério de reajuste general do salário mínimo, visando a preservação do seu poder aquisitivo e, segundo, fixou parâmetros para a majoração real do seu valor no estudo do parágrafo 1º e 5º do artigo 2º da lei que foi manidentemente retratada pela sua excelência da senhora relatora. O citado parágrafo é fixado, em primeiro lugar, diretrizes por reajuste e, mais adiante, um verdadeiro aumento real do salário. Dentro desse sistema teleologicamente orientado a seguir a efetividade do artigo 7º, inciso 4º da Constituição, o papel, assim desempenhado pelo chefe do Poder Executivo, como foi destacado aqui pela Procuradoria da Advocacia Geral da União, esse papel é, na realidade, bastante diminuto, cabe a ele, pela edição de decreto, apenas estabelecer os reajustes e aumentos fixados na forma da lei, que serão estabelecidos, então, dessa forma, pouco ingerentes pelo Poder Executivo. Em outras palavras, o decreto do Poder Executivo, apenas aplicará, de modo absolutamente vinculado à lei, os critérios já previamente delineados pelo legislador. Como ressalta a doutrina, o diante, o presidente, a grande primária, a evolução das relações sociais no último quarto do século XX, revelou a chamada crise da lei. Tal fenômeno se caracteriza, dentro de outros aspectos, uma manifesta incapacidade do Poder Legislativo acompanhar tempestivamente a mudança e a complexidade que atingiu os mais variados dos domínios do direito. Por conta disso, muitas vezes apela o legislador para a previsão de princípios e de regras contendo conceitos jurídicos indeterminados, de modo a deferir substancial parcela de poder decisório ao aplicador diante do caso do CRAM. Este mesmo fenômeno tem conduzido em variados campos do direito público à atuação de entidades reguladoras independentes, com a aptidão técnica e lhes permite desenvolver o culto de regras gerais e abstratas editadas pelos legislativos, com atenção às particularidades e especificidades, domínio regulado, com a possibilidade de resposta ágil, jeito da evolução da matéria provocada pelos novos desafios. Em outras palavras, a crise da lei tem conduzido ao reconhecimento de um espaço normativo virtuoso do Poder Executivo, que passa a dialogar com o Poder Legislativo no desenvolvimento das políticas públicas setoriais, cujas maiores vantagens residem especificamente em primeiro lugar no conhecimento técnico inerente à burocracia administrativa, desde a possibilidade de pronta resposta aos novos desafios não previstos normalmente quando comparados com as formalidades que cercam o devido processo legislativo, dentre outros a se concentrar na Constituição. Cito então, Sr. Presidente, dois estudos bastante inovadores e recentes, da professora Patrícia Batista, transformação no direito administrativo do Rio de Janeiro, renovar a edição de 2003, e do professor Gustavo Burembano, a teoria do direito administrativo, direitos fundamentais da democracia e constitucionalização e toda a renovar também em 2006. No modo 1, a admitação do Poder Executivo, nesse caso, como destacado pela sua excelência ministra relatora, não pode configurar uma renúncia do Poder Legislativo quanto à sua competência para expressar a vontade ao europeu, devendo ao contrário ser fixada a compaída de estándares de conteúdo, de diretrizes políticas que limitem a atuação da administração pública, a fim de que a norma habilitante não corresponde um cheque em branco. Nesse sentido, é que a Suprema Corte americana já estabeleceu a denominada doutrina dos princípios inteligíveis, considerando constitucionais delegações a operar por lei, sem prévio os parâmetros claros, conforme se destacam, dentre outros, no curso do professor Gilmar Mendes, nosso direto ameiro ministro, no curso de direito constitucional, página 946 e seguintes, e na passagem muito peculiar do professor Alexandre Dallagnos Santos, nos direitos e serviços públicos, ele também esclarece que na Suprema Corte americana, uma vez estabelecidos os parâmetros legais, o ato normativo secundário tem a liberdade, porquanto vinculado aos mínimos limites que a lei estabeleceu. Nessa lei também há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu a possibilidade, mesmo no campo do direito tributário e do direito penal, de que a lei formal não esgotasse minuciosamente o conteúdo dos comandos normativos, chancelando-se a validade de que a lei de atos infralegais que desenvolvessem o respectivo terror. É jeitoso. Por exemplo, o vice de constitucionalidade, em condição das leis, que disciplina o salário e a educação, recurso ordinário do R$ 9.700, relator ministro Marco Aurélio. O segundo do SDI de trabalho, recurso ordinário do R$ 343,446, relator ministro Carlos Veloso, bem como chancelou-se a validade das denominadas normas penais em branco, no HC 90779, trazido ao pleno relator ministro Carlos Ares de Beto. No direito administrativo, esta Suprema Corte, igualmente, reconheceu a possibilidade que as agências reguladoras editassem atos normativos secundários, observando os parâmetros substanciais da lei de regência na linha do Ludwig Keynes, proferido com relação à lei da Anatel, a lei de 68, relator ministro Marco Aurélio. Também, no campo do direito processual civil, a doutrina mais atual, tem reconhecido a validade desta prática, com uma ponta e recente obra acadêmica, Guilherme Socal, o procedimento recursal e as garantias fundamentais do processo, a colegialidade do julgamento da apelação, obra que consta de sua dissertação no estado, no pré-álogo da editora Forense. E se isso é verdade, com relação aos domínios de direito penal, direito votado, direito administrativo, nos quais o princípio da legalidade sempre foi tido como uma garantia de cidadão em face do estado, há motivo para entender, diferente, com relação ao direito material do trabalho, normalmente quando a habilitação em um ativo do executivo é instituída de forma a reforçar o valor de uma garantia do trabalhador, atendendo a terminologia da parte final do artigo 7º, ao estabelecer que o regime do salário mínimo deve compreender reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. No caso presente, a lei, ora impugnada, estabelece esses parâmetros inteligíveis, à luz dessa doutrina, dos parâmetros inteligíveis dessa própria corte americana, para a atuação do poder executivo. Muito ao contrário, o que se infere da lei é justamente a fixação praticamente exauriente, fechada, exaustiva, de modo como deverá o reajuste e a geração do valor real do salário mínimo seguinte a um planejamento de longo prazo, que guarda estreita analogia com a periodicidade do plano plurianual com duração de quatro anos. Não houve nenhum modo de ver, o Sr. Presidente, assim como não entende a de Sua Excelência Ministra da Relatura, nenhuma renúncia por parte do Legislativo quanto à sua competência normativa, mas sim a criação de um diálogo institucional que busca colher frutos das virtudes dos dois poderes políticos. A representatividade plural do Parlamento para delinear as diretrizes da política pública no setor, com o conhecimento técnico e o dinamismo do poder executivo, a quem caberá implementar e concretizar as diretrizes da lei, à luz da apuração dos elementos de fato a que ela faz a visão. A última análise que se pretende é preservar o status constitucional da garantia do salário mínimo, cuja relevância restou proclamada por este supranto no federal, os fundamentos adios 1439 e 1458, que eu transcrevo no Ipsos Líderes. Eu gostaria de fazer também uma pequena abordagem rapidamente conceitual, é que na realidade a hipótese do caso, ela se amolda a novela falando da deslegalização, estudada com maestria pelos professores de direito administrativo, que consiste exatamente na retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, passando seu domínio do regulamento. Cito aqui as lições do professor Diogo Moreno Neto, tem um trabalho específico para concluir que assim a maior norma de atuação do poder executivo não descaracteriza o abaixamento do status normativo da matéria, justamente o que configura o fenômeno da deslegalização. Não é correto afirmar, como faz a inicial, que a sistemática da lei consideria exclusividade do poder executivo para fixação do valor do salário mínimo, supostamente conduzida a ponto mínimo que o Congresso Nacional não poderá se manifestar sobre o valor na forma da lei. Ora, se a habilitação do poder executivo para estabelecer o valor do salário mínimo contra a sede na lei, como é próprio do fenômeno da deslegalização, simplesmente não há nada que impeça ou obstaculize que o próprio do legislativo, se assim o desejar, revogue um toque nessa sistemática que ele próprio institui. Em outras palavras, se a lei que ampara o poder normativo executivo, também a lei poderá suprimir e mitigar tais poderes, de modo que nunca há por falar em silenciamento do poder legislativo. Também, enquanto mais mínimo respaldo legal, o argumento que a hipótese aclamaria a edição de lei delegada, observando-se as regras previstas no artigo 68, é que, conforme se verifica, a decisão política de uma fixação das diretrizes da atuação do executivo foi definida em lei. Em outros termos, enquanto a lei delegada é ato normativo primário, o decreto do poder executivo, nessa hipótese de deslegalização, é de natureza secundária, com fundamento imediato na lei ordinária, habilitante, que é a lei ora subjuntos. Por esse fundamento, Sr. Presidente, eu acompanho integralmente o voto, o eminente ministro relator. Ministro Dias Toffoli. Sr. Presidente, eu tenho que a premissa constitucional apontada na inicial dos requerentes, ela é verdadeira, no sentido de ser necessária a fixação do valor do salário mínimo em lei. Isto não há dúvida, em lei aqui no sentido formal ou estrito, fruto de proposição legislativa aprovada pelo Congresso Nacional, pelas suas duas casas e sancionada pelo, ou pela agora, presidente da República. Então, eu não vejo, realmente, de outra forma, senão que o salário mínimo só pode ser fixado por lei e não por outro meio normativo ou administrativo. O que resta verificar? Resta verificar se esta lei, a 12.382, fixou o salário mínimo. O artigo 1º da lei, que não é atacado, o que é atacado na ação é exclusivamente o artigo 3º, o artigo 1º fixou o salário mínimo em R$ 545,00 para o ano de 2011. E o seu artigo 2º fixou os critérios e os parâmetros, as premissas, as balizas do seu reajustamento, ou seja, a lei fixou o valor do salário mínimo e fixou uma política, uma política de reajuste e de recuperação do poder aquisitivo e de, mais do que isso, de aumento real do salário mínimo através dos critérios fixados no seu artigo 2º. E vem o artigo 3º, que é o único artigo da lei impugnado. O artigo 3º estabelece que, de acordo com os reajustes e aumentos fixados na forma do artigo 2º, serão estabelecidos pelo poder executivo por meio de decreto, ou seja, serão estabelecidos por decreto de acordo com os parâmetros fixados pelo artigo 2º. Ou seja, não há uma discricionariedade ao poder executivo, não há uma discricionariedade ao poder executivo de fugir de apenas e tão somente um decreto declaratório. declaratório daquela política fixada por quem? Por ele, poder executivo? Não, pelo parlamento. Através de uma lei aprovada pelas suas casas legislativas e sancionada pela presidente da república. De tal sorte que a premissa é extremamente importante, a premissa fixada na ação, no sentido de que realmente não há outro meio normativo que não há lei para fixar o salário mesmo. Mas, como bem esclareceu o voto da eminente relatora, no caso concreto, não está havendo uma delegação discricionária ao poder executivo. Todos os parâmetros estão fixados já na lei. E, ademais, a inicial também aponta que esta fórmula estabelecida na lei 12.382 estaria subtraído do próprio parlamento, do próprio Congresso Nacional, as discussões sobre a política de reajustes ou de fixação do salário mínimo. Pois bem, a qualquer momento, a qualquer momento, iniciando-se a sessão legislativa do ano que vem, de 2012, poderá ser proposta a revogação desta política, poderá ser proposta a alteração deste dispositivo do artigo 3º, aqui impugnado, e se poderá fixar um outro valor, totalmente diferente, totalmente diferente com outros parâmetros. Ou seja, o debate nunca está fechado no parlamento. O debate no parlamento da política de salário mínimo está aberto, sendo aberto a qualquer parlamentar da Câmara dos Deputados ou do Senado da República a iniciativa de proposição legislativa, no caso específico de projeto de lei, a fim de alterar esta lei, de revogá-la ou de fixar o salário mínimo de acordo com o desejo da proposição que vier a ser apresentada. Ou seja, não há uma subtração do poder do Congresso Nacional em discutir, deliberar ou fixar outras formas que não esta que foi fixada, porque o debate é sempre aberto, é sempre possível a revogação, a alteração da norma que hoje vigora, que é a Lei nº 12.382. Com esses argumentos, mas deixando bastante claro, mais uma vez, reiterando no meu voto que realmente o salário mínimo só pode ser fixado por lei e é esta lei que fixou o salário mínimo, não é o decreto futuro, em razão dos critérios estabelecidos de reajuste e de manutenção do poder aquisitivo de aumento real, no artigo 2º, é que eu acompanho a eminente relatora. Sr. Ricardo Marlos. Sr. Presidente, eu também julgo o procedente a ação, baseado nos excelentes argumentos veiculados pela ilustre relatora e também pelos ministros que me precederam, mas chamou minha atenção, de modo especial, um argumento veiculado pelo eminente advogado-geral da União, o ministro Luiz Inácio Adams, segundo o qual o ato a que se refere o artigo 3º da lei 3.382, que está sendo impugnado nessa ação direta de inconstitucionalidade, tem uma natureza meramente administrativa, ele é um ato de caráter declaratório, não tem natureza constitutiva, não cria direito novo. O chefe do executivo, periodicamente, simplesmente constatará qual foi o INPC do ano anterior e também fará os cálculos do PIB, o aumento do crescimento do PIB para o efeito exatamente pretendido na lei do aumento real que se quer dar ao salário mínimo. E divulgará simplesmente o resultado desta equação. Portanto, não se trata de nenhuma burla ao comando constitucional que exige uma lei para fixar o salário mínimo e não há, portanto, nenhuma inconstitucionalidade a ser apontada a mover por esse regrejo plenário. Portanto, acompanho a relatora, julgando também imporcedente a ação. Joaquim Barbosa. O presidente também não, não vejo qualquer inconstitucionalidade a ser declarada, entendo que o conteúdo decisório se esgota na lei, a lei fixa o período que é de 2012 a 2005, ela estabelece o parâmetro no qual vai se basear o aumento do salário mínimo, que é o crescimento do PIB, e deixa ao presidente da república apenas o dever de tornar público, ou seja, o ato do presidente da república nada mais é do que um ato enunciativo, portanto, um ato meramente administrativo. O presidente não é dado a qualquer margem de manobra, a qualquer poder decisório nessa matéria. Eu não vejo, portanto, aí qualquer inconstitucionalidade, de maneira que eu também acompanho a eminente relatora e julgo improcedente a ação direta. Eu tenho para mim que devemos buscar, mais que tudo, o espírito da Constituição quando fala de salário mínimo, no inciso 4º do artigo 7º, aqui está dito, salário mínimo fixado em lei, fixado em lei, nacionalmente unificado, etc., etc., com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Sem dúvida de que a fixação do salário mínimo há de ser feita por lei. E a Constituição fala em fixar em várias passagens, inclusive a proposta do Supremo Tribunal Federal, fixar subsídios, competência do Congresso Nacional. E fixar tem mesmo esse sentido gramatical, prosaico. A Constituição fez uso do verbo fixar no sentido, evidentemente coloquial, prosaico, dicionarizado. Fixar é determinar, quantificar, estabelecer. Ou seja, fixar a expressão monetária do salário mínimo. Fixar o salário mínimo não é, senão determinar a expressão monetária desse salário. Portanto, é competência do Congresso Nacional quantificar, monetarizar o salário mínimo. E me parece que o espírito da Constituição pressupõe até anualidade. Quando se diz nacionalmente unificado, é também anualmente atualizado. Tanto é assim que no inciso 10 do artigo 37, a propósito dos vencimentos dos servidores públicos, a Constituição fala de reajustes anuais, anuais. Está lá no inciso 37 do artigo 10, inciso 10 do artigo 37, que eu vou me permitir reler. O que está dito aqui? A lei está dito, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4 do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei, lei específica, ou seja, lei monotemática, observada a iniciativa privativa em cada casa, assegurada revisão geral anual. Por que isso? Ora, pela crônica, pela história inflacionária do nosso país. O nosso país convive cronicamente, desde sempre, com inflação, a determinar a perda do poder aquisitivo da moeda a cada ano, a cada mês, a cada dia, a cada ano. Agora há um certo controle, mas o espírito da Constituição foi esse. Atualizar anualmente o salário mínimo. Por lei, no artigo 3º, está dito, da lei hora impugnada, está dito, os reajustes e aumentos fixados na forma do artigo 2º serão estabelecidos por decreto do poder executivo. Ou seja, o executivo, depois do salário mínimo de 2011, com base nesses parâmetros, fixará os reajustes e aumentos. Ora, fixar um salário mínimo vigente, aumento ou reajuste, é estabelecer um novo salário. Na medida em que se atualize o salário mínimo de 2011, não está mais em vigor o salário mínimo de 2011. Por efeito da aplicabilidade de reajuste, de revisão, de aumento, o salário mínimo de 2011 não será mais o salário mínimo de 2011. Haverá um novo salário mínimo de 2013, salário mínimo fixado pelo poder executivo, ainda que os parâmetros estejam na lei. Mas na medida em que o executivo quantifica os percentuais e aplica um salário mínimo precedente, o precedente morre. Então, o que passa a vigorar é um novo salário mínimo e não pode esse novo salário mínimo ser fixado pelo Presidente da República. Tem que ser pelo Congresso Nacional, até porque salário mínimo é política pública de conteúdo econômico-social do mais largo espectro, federativo e social. O que o Presidente da República fixar por decreto vai obrigar a União, os Estados, o Distrito Federal e o Município, por força do parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição, que manda aplicar aos servidores públicos, em geral, de todas as esferas de governo, o salário mínimo. Ou seja, por um ato do Presidente da República, toda a federação será automaticamente atingida. E toda a economia do país, evidentemente. A evidenciar, portanto, que o Presidente da República não pode se subrogar numa competência que é exclusivamente do Congresso Nacional. Essa é uma matéria tão importante, fixar o salário mínimo, com sua repercussão em benefícios de previdência social, em precatórios, é tão importante a política de salário mínimo, em pensões alimentícias, é tão importante a política de salário mínimo, que sobre ela o Presidente da República não tem sequer iniciativa reservada. Não é matéria reservada à iniciativa exclusiva do Presidente da República, esse tipo de lei. Por quê? Porque a Constituição quer a participação do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional não pode se demitir, apear do seu poder de conformar legislativamente a matéria. Sr. Presidente da Tavênia, da eminente relatora e dos ministros que acompanharam a sua excelência, eu julgo procedente a presente adíquo. Gilmar Mildes. Eu tenho a impressão de que o voto da relatora feriu pontos importantíssimos do debate, como já foi ressaltado nos demais votos subsequentes. Mas eu tenho uma dúvida que eu gostaria de manifestar um pouco na linha da manifestação aqui trazida pelo ministro Ares Brito. Não é quanto a imposta da fixação, porque a mim me parece, tal como já foi demonstrado, que essa fixação se deu, não há sequer margem, até que nós admitimos em vários casos, mas o Fux já chamou a atenção, sequer para um chamado regulamento autorizado, não é daquele que não há delegação, porque o que se definiu aqui foi a política de revisão do salário mínimo, seja lá com o índice de correção, que é prefixado, seja em relação ao critério de aumento real, diante da valoração ou não do PIB. Isso me parece que está bem fixado, e seja lá no conceito de reserva legal estrita, ou no outro modelo de reserva legal, é indubitável, a mim me parece que há o respeito a isso. O que suscita uma dúvida, é um ponto ferido pelo ministro, mas não na extensão que sua excelência empresta, que é a questão da reserva legal associada à ideia de reserva do Parlamento.